Mais gameplay de Black Myth, Hukong, está sendo disponibilizado por esses dias e está absurdo. Agradeço o maninho que foi lá no nosso último vídeo e comentou, Calil, dá uma olhada que saiu gameplay novo e tal e pá. E aí eu saí procurando, procurando. O primeiro vídeo que me apareceu foi o vídeo do Patife. Beijo, Patife, meu lindo. Que ele está reagindo a esse mesmo gameplay que a gente vai reagir. E aí eu dei uma olhada em outros lugares e embora existam sim uma coisinha ou outra, esse vídeo aqui é o mais completo e é o vídeo do canal, olha aqui, Game V. Vou até me inscrever aqui, vou deixar o like para ele e o link desse vídeo do Game V vai estar nos comentários aqui para que vocês possam ir lá e ver também de onde a gente está assistindo, tá? E aí eu comecei a ver o vídeo do Patife e falei, Ah, mano, mas isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi daqui a pouco. Isso aqui eu não vi. Dei uma passada para frente. Isso aqui eu também não vi. Então assim, aparentemente, esse vídeo, né? Ele tem aí 36 minutos, vocês estão vendo aqui, hein? De gameplay com trechinhos de coisa que nós já vimos e coisas novas, pelo menos coisas que eu garanto que eu não vi, tá ligado? Então eu quero ver junto de vocês para reagir junto de vocês também, né? Então vamos lá, vou colocar aqui no início. Deixa eu passar o logo do maninho aqui. E vamos lá, vamos ver qual é que é. E detalhe, né? Eu vejo muita gente comentando como, Nossa, o jogo teve downgrade. Nossa, esse jogo não é real. Galera, velho, vai por mim, mano. Esse jogo é real. Se ele vai ser gostoso ou não, bom ou não, já é outros 500. Mas isso aqui que a gente está vendo, na minha opinião, é o produto final já, ou muito próximo disso, tá ligado? Não, 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 não. Nessa boss fight a gente já viu ela inteira uma vez aqui no canal, mas não vai mostrar ela inteira não, tanto que já teve um corte aí já. Mas deixa rolar. É, só que se ficar aparecendo... Pera aí, vai ficar aparecendo propaganda, né? Então deixa eu baixar o vídeo aqui, galera. Fica mais fácil. Não salvou o vídeo, então vamos continuar aqui mesmo. Eu vou pulando as propagandas. Pulem aí também, hein? Ó, essa daqui a gente viu também, hein? Que é contra o escorpião, né? Nossa, maravilhosa essa boss fight. Pô, na moral, galera, eu não quero que... Não tem como o jogo desse ser ruim, velho. Vocês lembram dessa daqui? A gente assistiu também, hein? Mas calma, mano, que tem coisa aqui que eu não tinha visto, mano. Vocês vão ver. Isso aqui é aquele macaco que voava, né? O que é isso aqui? Ele está mostrando pequenos trechinhos de boss fight que a gente já viu. O real é que você não bota fé nesse jogo, não tem como não botar fé, mano. Tem uma música. Ah, não, cara. Esse game é bom demais. Ô, Tomézão, você vai ver. Esse jogo vai ser foda. Vai concorrer ao goth esse aqui. Ah, Kalil. Galera, eu já falei pra vocês em um vídeo que a gente postou sobre esse game. Mano, eu estou completamente entregue. Meu hype já não é nem escondido mais. Tá, propaganda da GeForce. Cara, isso aqui eu não me lembro de ter visto. É aqui que eu comecei... Opa, peraí. Vou lá reagir também, porque aqui eu já não lembrava mais disso aqui, não. Definitivamente eu não vi isso aqui. Olha, ele se transformou na pedra. Mano, os dois bagulhos estão tretando. E a qualidade está baixa, assim, já lá, viu, galera? E aí, a qualidade está baixa. Esse aqui vai concorrer ao God, sim. Seus incrédulos. Um lugarzinho onde ele troca a build. Upa, né? Caramba. Ele tá evitando os inimigos ali, não tá não? É, até os inimigos de mapa, assim, de cenário, são... São brabinho, pelo jeito, né? Opa, já tá em inglês aqui, cara. Ah, tá em inglês. Tis no small matter. You sure are a sensible one. I finally got me hands on the treasure. E aí? Por que você ainda está aqui, hein? Você não está esperando isso, não é? Você está segura. Vá. Você é um maluco, não é um maluco? Se deslizou. Se deslizou. Se deslizou. Se deslizou. O que é? O que é que você está fazendo? Você não tem chance de me encontrar. Você não tem chance de me encontrar. Certo! 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 Vocês viram os bugs ali? Deve ser de algum alfa é o que, sei lá! Ele detonou o cara. Aí, já sabemos que temos que enfrentar isso. Aí, ó. Azul e Dust. Ah lá, ganhou uma magia nova. Pena que tá super zoada a compressão, mano. Opa! Ó, é um boss isso aí. A mãe das pedras. Olha lá, mano. Ele se transforma. Que louco isso, mano. Isso é tão legal. Ele fez o parry ali. Caraca, mano. Velho, eu vou morrer demais isso aqui. Demais. Tá, um já foi. Nossa, matou os dois. Cara, nada disso aqui eu tinha visto, mano. Tudo novo. Que levee. Que levee. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui também é ponto de viagem rápida. Vocês viram ali? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, pera aí, mano. De novo? Ah, eu acho que aqui tá mostrando a luta completa, galera. Lá no início a gente viu só um trechinho. E aí aqui ele tá mostrando a luta completa. Já temos react dessa luta, tá? Então por isso que eu tô pulando. Deixa eu ir pra lugares que a gente não viu, mano. Eu quero coisas que a gente não viu. Vambora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 Opa! Mano, esse spell que ele manda no bagulho pra o bagulho ficar preso, mano, eu acho muito louco. Tipo, o bicho não se mexe, vocês viram? Vai! Vai! Deu tempo! O design dos bichos é muito doido, né? Até essa pedra aí, é da hora, mano. Caraca, a vida! A vida! Olha o peraí! Ah lá, virou pedra também. Boa! 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 Olha esse traje Cara, o que vai ter de traje Nesse jogo, mano? Não tá escrito, fala aí Descansar Rest, né? Descansar, aí eu acho que ele pega todas as habilidades Ele de novo, carrega todas as coisas Olha lá, ó O bagulho fica preso Eu acho muito louco isso aqui Mano, eu queria ver os equipamentos Nossa, ele foi pegar uma planta E a planta era um bicho, caralho Travou o bagulho Lenha nele Foi Olha lá Os equipamentos, ó Tá, isso aqui a gente já viu Mas a... Opa, boss fight que isso aqui eu não tinha visto não Pera aí Tá, a gente vai lá no bichinho Eu me lembro que a gente Dropava com esse bicho aqui Mas não enfrentava ele não Vocês já viram esse gameplay? Eu não vi não, cara Não lembro Se eu não lembro, eu não vi Então, bora Bagulho bizarro, mano São seres muito bizarro, não é não? Caraca, mano Ele fez clones E vai vazar? Sério? Xiii Vazou, mano Bom Sentiu que não era pra ele Tá certo Vambora Eu queria ver um gameplay desse jogo, galera Mais atual, saca? Só que sem essa compressão, mano Não sei, mano Tem hora... Tem hora que eu olho assim E realmente eu... Não quero admitir Mas já admitindo Tem coisa que tá bem feinha, viu? Por isso que eu queria ver sem compressão Pra ver mesmo como é que tá, saca? Eu zoei vocês no começo Vocês estavam falando ali Ah, teve downgrade É, mas pelo jeito teve mesmo Pelo jeito teve mesmo Na hora que ela se aproximou ali da pedra Vocês viram como tava feia? Bom Vamos lá Vamos ver Vamos lá Tem hora que parece que tá muito lindo, mano Mas daí tem hora que a textura tá esquisita Sei lá Vamos lá Nossa, que bicho doido, mano Nossa, que bicho doido, mano Eita Que isso, mano? É um bicho raiz, tá ligado? Foi Foi ou não foi? Acho que foi Olha os equipamentos, mano Os braceletes Que louco isso aqui, velho São vários gameplays, estão percebendo? Olha lá Entrou um bicho Olha lá, mano Esse aqui é o... Como é que fala? É o colossário dele, né? O glossário, sei lá Enfim Vai mostrando os bichos E os dados deles Agora mesmo a gente tava vendo um gameplay em inglês, né? Agora já... São vários trechos mesmo Olha lá Tá vendo? Tem hora que parece que tá tão bonito, mano Olha Caraca Caraca Que louco isso Caraca Olha réma Que louco isso Não Em Isso Quê? Mano, é um dragão Porra, mano, eu não lembro disso aqui não, hein Caraca Mano, é um dragão Tem uns bagulho na costa Rapaz Boa Nossa, mas a vida dele tá comendo nada, mano Ah, tem que detonar o negócio na costa Ah Olha o tanto de vida que foi, mano Quando ele bateu no bagulho da costa Entendeu Ih, estilo pedra Ó, mas esse é outro estilo pedra Esse aí não tem aqueles zóias, aquelas caveiras Que tinha na pedra E muda a musiquinha, né, olha lá Uts Na costa Na costa Boa Caraca, olha o tanto de vida, mano Nossa, adorei esse dragão É um dragão elétrico Um negócio assim Caraca, velho Tem mais? Ah, isso aqui eu acho que são de coisas que a gente já viu já É Isso aqui a gente já viu Bom, galera, então é isso Meia hora aí de gameplay De Black Myth e Hukong Com cenas que nós vimos Cenas que nós não vimos E pouco a pouco eles vão revelando mais, né Eu acho que a gente vai ver bastante coisa desse jogo Na Summer Game Fest Provavelmente, né Mês que vem E cara Temos Um Dois Mano, três meses aí, vai Junho Dia 20 de junho 20 de julho 20 de agosto Três meses E contando pra poder jogar Black Myth Hukong Tá hypado? Não tá? Ah, mano, eu tô, velho Não adianta Esse aqui não adianta, mano Deixa eu vir Valeu, um abraço Um bela do Ah, Uta Meia Meia T amo T amo Meia